E Leila Pereira já definiu os primeiros cortes que fará assim que assumiu o Palmeiras como presidente no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre o empate 1x1 entre São Paulo e Santos, empate ruim para os dois lados e com pouca presença de público. Bora falar sobre o Flamengo, torcedores rubro-negros lançaram uma campanha virtual pedindo a demissão de dois rubro-negros. Te conto daqui a pouquinho quem são eles. Para completar, bora falar sobre as metas do Corinthians para a reta final do Campeonato Brasileiro. Tem bastante dinheiro em jogo. Falo ainda sobre a seleção brasileira que venceu mais uma vez, mas não convenceu praticamente ninguém. O único que se salvou foi o Rafinha. O Antony também deixou uma boa impressão. Para completar, falo também sobre Galvão Bueno, que teve um corte salarial assustador. Tem novidades importantes também sobre o Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui. Ótima sexta-feira para todo mundo. Antes de começar a falar tudo o que eu prometi agora há pouco, pedi para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativa também as notificações, assim você é avisado toda vez que a gente fizer um vídeo novo ou o programa do Nicola. Por falar no programa nessa sexta, a partir das sete da noite, a gente tem o programa do Nicola ao vivo. Ótima chance de você mandar suas perguntas. Beleza? Bora começar o vídeo não sem antes de dividir uma dica bem legal. Já pensou em participar de um bolão em que você não paga absolutamente nada e que se você vencer vai faturar 50 mil reais em dinheiro? Então você precisa entrar no bolão do FIND, que é organizado pela Betano. E para participar desse bolão é super simples, basta você ser cadastrado no site da Betano. Como é que funciona? Todo final de semana a Betano lança seis jogos em que você vai, palpita sobre esses jogos. Se acertar os seis resultados, você fatura 50 mil reais em dinheiro. Se você acertar cinco dos seis jogos, fatura 10 mil reais em apostas grátis. Quatro de seis jogos valem 5 mil reais em apostas grátis. Lembrando que se houver mais de um vencedor para cada uma dessas categorias, o prêmio é dividido entre aqueles que mandarem bem. Jogos desse final de semana são todos marcados para domingo. E tem as seguintes partidas. Chile e Paraguai, Argentina e Uruguai, Colômbia e Brasil, Santos e Grêmio, Internacional e Chapecoense. E eu já dei meus palpites. Espero muito vencer para a FOTORAS e 50 mil reais. Para você não ficar de fora, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro no site da Betano e manda seus palpites. Aproveita também que você já vai estar no site da Betano e faça as suas apostas para o fim de semana, aumentando assim sua chance de ganhar. Agora começar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama e mais uma enorme demonstração da grandeza do torcedor Cruz Maltino. Na madrugada dessa sexta-feira, centenas de torcedores foram até o aeroporto de São Luís para recepcionar os jogadores. E olha que a campanha do Vasco na Série B é só razoável. O time vem no momento de recuperação, três vitórias seguidas, mas, por exemplo, nem faz parte do G4. Ainda assim, o torcedor do Vasco se aglomerou para poder recepcionar os jogadores. Vasco que enfrenta o Sampaio Corrêa às nove horas da noite desse sábado. Já havia acontecido algo semelhante quando o Vasco, alguns dias atrás, esteve em Aracaju para o confronto contra o Confiança. O torcedor vascaíno não merece sofrer tanto quanto tem sofrido. Bora falar agora sobre Galvão Bueno, a voz do futebol na Rede Globo há bastante tempo. E a notícia é assustadora. Galvão Bueno teve, de acordo com o jornalista Léo Dias, um corte de 80% nos seus vencimentos. O Galvão ganhava R$ 5 milhões por mês e passou a ganhar, com a renovação do contrato, R$ 800 mil mensais. Não que ele vá passar qualquer aperto, vai ter dificuldade, não vai conseguir pagar suas contas com R$ 800 mil por mês, certamente ele vai viver muito bem. Mas para quem se acostumou a ganhar R$ 5 milhões, ter esse corte de 80%, certamente deve ser doloroso. Galvão, que vai para os últimos meses da sua carreira, 71 anos de idade, há quem afirme que ele vai até a Copa do Mundo do ano que vem e depois se aposenta. Galvão, que já passou por algumas emissoras de TV e está na Globo de forma ininterrupta desde 1993. Antes de mudar de assunto, só queria saber o que você faria com R$ 5 milhões por mês de salário. Uso espaço para comentários para contar para mim. Aproveitar que falei sobre Galvão, quero contar sobre a seleção brasileira, que fez uma partida horrorosa contra a Venezuela. Ia perdendo até os 23 minutos do segundo tempo. O gol da Venezuela foi marcado pelo Eric Martínez, ou melhor, pelo Eric Ramírez, depois de falha conjunta da zaga brasileira. O Fabinho e o Marquinhos escorregaram e deixaram o centroavante venezuelano, cabeça completamente livre. Reação do Brasil começa a partir das mudanças do Tite, especialmente da presença do Rafinha, jogador do Leeds United, que estreou e estreou muito bem com duas assistências. Os gols do Brasil de Marquinhos de cabeça, Gabigol em cobrança de pênalti e Antony já nos acréscimos. O Brasil ia empatando com a Venezuela até os 39, quando o Gabigol em cobrança de pênalti garantiu a virada. O terceiro gol já saiu nos acréscimos. O resultado de vitória esconde a má atuação da seleção brasileira. Talvez o pior jogo do Brasil em toda essa eliminatória não fosse pelo Rafinha e também pelos minutos finais da presença do Antony. A partida não teria nada a acrescentar. De qualquer maneira, nono jogo com nove vitórias da seleção brasileira, novo recorde do Brasil, que já havia vencido também a última partida das eliminatórias e soma dez jogos com vitórias consecutivas na competição. A invencibilidade do Brasil nas eliminatórias é ainda maior. São 26 jogos sem perder, com 21 vitórias e 5 empates. A última vez que o Brasil perdeu nessa competição foi em 8 de outubro de 2015, 2x0 pro Chile. Outros jogos da rodada, Paraguai 0, Argentina 0, Equador 3, Bolívia 0, Peru 2, Chile 0, um dos gols do Peru marcados pelo Cueva, Uruguai 0, Colômbia 0. Nesse momento o Brasil é líder da classificação geral, 27 pontos, a Argentina é a segunda com 19, diferença de 8 pontos a favor do Brasil. O Equador aparece em terceiro com 16, Uruguai é o quarto com 16 também. A Colômbia iria para a repescagem se as eliminatórias terminassem hoje, quinta colocada com 14 pontos. O Paraguai é o sexto com 12, o Peru sétimo com 11 e o Chile praticamente eliminado aparece na oitava colocação, 7 pontos, só à frente da Bolívia e da Venezuela. Bora falar agora sobre o Flamengo e a pressão pela demissão de dois funcionários rubro-negros. E essa pressão que começou no mundo virtual não teve nada a ver com o jogo do Flamengo e sim com a seleção Uruguai. Contei para vocês agora há pouco que o Uruguai empatou em 0x0 com a Colômbia jogando em casa e tudo começou quando o Arrascaeta, aos 42 minutos do primeiro tempo, saiu machucado. Ele levou a mão à coxa e é dúvida para as partidas contra a Argentina e Brasil nessa sequência de três jogos das eliminatórias. Os torcedores rubro-negros que assistiam ao jogo se irritaram muito com mais uma contusão de um jogador do Flamengo. Só para lembrar, o Davi Luiz, o Diego Ribas e o Gustavo Henrique estão machucados nesse momento. O Andrés Pereira saiu da última partida do Flamengo, levando gelo à coxa, ao musculo adutor da coxa, antes o Thiago Maia, o Bruno Henrique, o Felipe Luiz, entre outros, também sentiram contusões musculares. E a avaliação de torcedores do Flamengo nas redes sociais é de que os dois homens da preparação física não têm competência para continuar à frente desse cargo. O primeiro deles é o Alexandre Sanz, que é o chefe da preparação física do Flamengo, cara da confiança do Marcos Braz. Toda vez que o Braz esteve no Flamengo, o Alexandre Sanz também esteve. Embora o currículo em outras passagens ou por outros clubes não seja dos melhores. Passagens por Brasiliense, Madureira e Petrolina, entre outros. O outro preparador físico já é questionado há mais tempo, já havia contado até para vocês, Rafael Vinic, que tem uma experiência mais voltada a parte de preparação física para pessoas particulares. Ele foi introduzido no Flamengo depois de fazer a preparação física de forma particular para alguns atletas rubro-negros. A avaliação dos torcedores, e é difícil medir qual é a capacidade dos torcedores, é de que os preparadores físicos são os grandes responsáveis pela série de lesões do Flamengo. O que você pensa a esse respeito? Também quero saber sua opinião nos comentários. Ah, já ia me esquecendo que o próprio Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi cobrado outro dia, também nas redes sociais, sobre esse assunto. E a resposta do Braz foi de que esse torcedor queria biscoito, ou seja, queria chamar a atenção. Para falar sobre o Corinthians, engana-se quem pensa que o Timão vai cumprir apenas tabela daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Depois das contratações de Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano e William, o Corinthians precisa terminar bem o Campeonato Brasileiro para gerar mais receita. E tem bastante coisa em jogo daqui até o fim do Brasileiro. Só para contar que os times que se classificarem direto para a Libertadores da América do ano que vem já têm assegurado o prêmio da Comembol de 3 milhões de dólares. Com o dólar acima de 5 reais, 5,50 reais, a gente está falando de hoje 16,4 milhões de reais. A tabela de classificação do campeonato também vale prêmios. Primeiro colocado fatura 33 milhões de reais, o segundo fatura 31,3 milhões, e a ciscadinha vai sendo decrescente. Terceiro colocado fatura 29,7 milhões, o quarto fatura 28 milhões de reais, o quinto fatura 26,4 milhões, enquanto o sexto em bolsa 24,7 milhões. Nesse momento o Corinthians é o quinto colocado, 37 pontos ganhos. Não é nenhuma maluquice imaginar que se o Corinthians continuar evoluindo, possa brigar até pela terceira colocação. A diferença do Palmeiras para o Corinthians hoje é de apenas dois pontos, é bem verdade que o Verdão tem um jogo a menos do que o Corinthians. Mas, se o Palmeiras continuar vacilando, o Corinthians pode até almejar essa terceira colocação, que lhe garantiria um prêmio de quase 30 milhões de reais, certamente bastante grana, para ajudar no pagamento da folha salarial, que hoje gera na casa dos 14 milhões de reais por mês. Vamos falar agora sobre o sanção do desespero clássico entre Santos e São Paulo. São Paulo e Santos disputado no final da tarde, 18h30, dessa quinta-feira, no Morumbi. Empate 1x1, o Sanches abriu o placar no comecinho da partida. São Paulo no finalzinho do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do Caleri, com direito até à discussão com o Luciano. O argentino marcou seu primeiro gol nessa reestreia, ou nessa volta ao São Paulo. Depois, Caleri e Luciano se entenderam, está tudo bem entre eles. São Paulo desperdiçou algumas chances importantes para vencer o jogo por 2x1. Não conseguiu e colecionou mais um empate, que não ajudou muito na tabela de classificação. Tricolor é nesse momento o décimo quarto colocado, 29 pontos ganhos. O Santos se manteve em décimo sexto, agora com 25 pontos, dois a mais do que o Grêmio, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. É legal contar para vocês que o jogo teve pouquíssimo público. Apenas 5.529 pagantes por uma renda bruta de R$ 393 mil. A bilheteria ou a receita líquida ainda não foi divulgada, mas o próprio Tricolor chegou a contar nos últimos dias que a abertura dos portões para a presença de público custaria ao São Paulo cerca de R$ 400 mil. Ou seja, é grande a chance de o São Paulo ter tomado prejuízo com a volta do público ao estádio. No final da partida, o Crespo elogiou Igor Gomes, que jogou como lateral direito. O Crespo viu no Igor o melhor jogador em campo, eu discordo, em gênero, número e grau. O Crespo também foi irônico ao falar sobre o momento do São Paulo, abre aspas. Foi uma semana normal no São Paulo, risos. Todos os dias tem um problema novo. Talvez tenhamos dias mais difíceis, dias um pouco mais fáceis. Mas todos sabemos onde estamos, fecha aspas. Com o empate, dificilmente ele será demitido, pelo menos por agora. A pressão continua, mas a avaliação da diretoria, especialmente dos homens do departamento de futebol, é que o Crespo merece mais chances. Já o Miranda deixou o campo meio bravo, abre aspas, nos sentimos incomodados com essa situação, porque uma equipe como o São Paulo tem que brigar na parte de cima, mas não é isso que está acontecendo, fecha aspas. Por outro lado, o Carilli, técnico do Santos, que ainda não venceu, enfim, pelo menos viu seu time marcar o primeiro gol, gol do Sanchez, até então em quatro partidas, nenhuma bola nas redes. De acordo com o Carilli, o Santos sairá dessa zona incômoda, e a prova de que o torcedor está confiando na recuperação do Santos, é que para o jogo contra o Grêmio, domingo na Vila Belmiro, os 4.644 ingressos colocados à venda já foram todos vendidos. Para fechar o vídeo com novidade exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola, Leila Pereira, próxima presidente do Palmeiras, já definiu mudanças importantes em um departamento do Palmeiras. Me refiro ao departamento de marketing, vai haver uma verdadeira reformulação, com demissões do Roberto Trinas, que é o diretor de marketing, além de todos aqueles que estão abaixo dele, no caso, o Gernes Sérgio, o Herbert Luiz e o Moacir Gotardi. A avaliação da futura presidente do Palmeiras é de que o marketing do Palmeiras trabalha mal, e há algumas justificativas bastante pertinentes. A primeira delas é de que a camisa está toda vendida em relação às propriedades, então esse departamento de marketing teria uma missão extremamente facilitada a partir do momento em que a Crefiz e a Faculdade das Américas adquirem todas as propriedades. Eles teriam tempo e disposição para correr atrás de uma série de outras ações. Mas quase todas as ações dentro do clube hoje são patrocinadas e bancadas pela Crefiz, ou seja, esse departamento de marketing tem trabalhado num ritmo bem aquém daquele que os conselheiros e que a Leila Pereira pretendem para a próxima gestão. Outro ponto importante, a gota d'água para a demissão geral, essa demissão vai ser oficializada assim que o mandato do Maurício Gagliotti terminar no fim desse ano. Nessa quinta-feira houve o envio de um e-mail marketing para valorizar ou para enaltecer a venda da camisa relacionada a 1951. É uma camisa comemorativa que faz alusão ao título mundial do Palmeiras. Pelo menos é como o Palmeiras se refere à conquista da Copa Rio. Só que a imagem que foi divulgada nesse e-mail marketing é de uma camisa errada e é a camisa que faz alusão justamente a quem? A Parmalat, que é uma das principais patrocinadoras da história do Palmeiras. Dá até pra dizer que Parmalat e Crefisa rivalizam no coração do torcedor Alviverde. Quando as pessoas próximas a Leila Pereira perceberam esse equívoco cometido pelo departamento de marketing foi a gota d'água e a definição em relação a mudanças já está tomada. Resta saber agora quando é que vai haver a comunicação pro Triners e pra toda a equipe dele sobre as mudanças mas o departamento de marketing do Palmeiras a partir de 2022 vai ser bastante diferente a camisa de 1951 nada tem a ver com a camisa que ficou conhecida durante o período da Parmalat. Bom pessoal eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai sentar o dedo nesse botão vermelho aproveita e também ativa as notificações pra ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou live. por falar em live programa do Nicola marcado pra sete da noite dessa sexta-feira conto com a presença de todo mundo fechado? Abraço tchau 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 tchau